Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhora Diretor-Geral, Senhora Diretora, Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Senhor Coordenador e Grande Organizador, Coordenador da Plataforma, Grande Organizador desta ideia em todo o país. Como ele disse, em todo o país. Nós aqui estamos neste agrupamento de escolas, por todo o país hoje, se sente o mesmo. Se fala do mesmo. Se traz mochilas, como aqui trouxeram. Eu não trouxe. Senhor Ministro, tem mais imaginação do que eu. Eu, portanto, trouxe a sua mochila. Eu também uso mochila. Já não uso mochila para ir à escola. No meu tempo não se usava mochila para ir à escola, usava-se pasta. Pouco imaginativo. Mas depois comecei a usar mochila para o desporto. Uso mochila para ir nadar. Uso mochila para os desportos vários que fiz. E tenho, como o Senhor Ministro, várias mochilas velhinhas, velhinhas, velhinhas. E gosto delas quanto mais velhinhas são. É como os sapatos. Habituamo-nos a usar aquilo que é mais antigo e gostamos daquilo que é mais antigo. Não trouxe a minha mochila. Mas perguntaram-me no outro dia o que é que eu levava na mochila se tivesse de fugir de uma guerra. E eu tive dificuldade em colocar-me na posição das crianças e dos jovens que hoje fogem das guerras. Como velhinho que sou, eu ouvi-me velhinho a fugir de uma guerra. Mas como sou muito desprendido, trazia muito poucas coisas que não enchiam a mochila. Trazia livros, que eu gosto de ler. Talvez trouxesse papel e caneta ou lápis para escrever. Certamente telemóvel e carregador para poder saber um pouco o que se passava no mundo. Tentar saber. Mas depois muito poucas coisas. Eu próprio que tenho a mania das doenças, chama-se hipocondríaco, a pessoa que tem a mania das doenças, eu não levava medicamento nenhum. E vi com curiosidade que várias das meninas traziam medicamentos. E verifiquei outra coisa. Que as meninas são mais cuidadosas do que os meninos. Elas só são cuidadosos na medida em que pensam em navalhas. Que eu achei uma ideia um pouco violenta. Elas não. São cuidadosas. Levam tudo o que seja possível de imaginar. tudo, tudo, tudo. Bom, mas no fundo a mochila foi uma ideia, e uma boa ideia, em Portugal como noutros países, para as pessoas se colocarem na posição, já aqui foi dito, de quem foge. Vocês já imaginaram o que era a vossa vida se fossem refugiados? Vocês vivem num sítio. Vivem com os vossos parentes, com os vossos amigos, com os vossos familiares, com a vossa escola, com a vossa escola, e de repente um dia, um dia, isso acontece de repente, ninguém previne, vai aí haver uma guerra, acontece a guerra. E de repente, a Salomé, por exemplo, descobria, tinha de fugir, e nunca se foge a horas normais, foge-se de madrugada, foge-se de noite, foge-se quando menos espera. porque estavam, estava a acontecer bombardeamentos. As casas à volta estavam a ser destruídas. Toda a gente dizia, temos de fugir, se não for hoje, morremos aqui debaixo das casas. E fugiam como podiam. Muitos fugiam em família, outros fugiram isoladamente. Muitos mais velhos fugiram isoladamente. As famílias tentaram fugir juntas, mas depois perderam-se uns dos outros. Irmãos, deixaram de estar com irmãos. Filhos, com pais ou com mães. Ficaram divididas. E começaram a pôr-se a andar. Mas andar para onde? Andar para onde? Não é fugir com um objetivo. Quando se vai a uma escola, se vai a um hospital, quando se vai para qualquer sítio, sabe-se para onde se vai. Quando se foge, não se sabe para onde se vai. Vai para onde se pode ir. E vai-se fugindo. E quanto mais guerra há atrás, mais se foge. E vai-se fugindo. E vai-se andando. E perguntarão, mas quem é que aguenta andar tanto tempo? As pessoas em estado de necessidade aguentam coisas incríveis. Aguentam. Já não há solos de sapatos que aguentem. Já não há pés que aguentem. Há cansaço. Há sofrimento. E continuam-se a fugir. E foste de uma terra para outra terra que fala outra língua. Tem outros costumes. E depois para outra terra. Depois para outra terra. Quantos países aqueles refugiados que vieram da Síria tiveram de atravessar? Para chegarem, por exemplo, como se diz à Grécia. Para chegar à Grécia tiveram de atravessar vários países. E cada país é diferente. E se há pessoas que recebem, há pessoas que não recebem. Que têm medo de receber. Que não sabem o que está a passar. Porque eles próprios também muitas vezes estão a fugir. ou vão fugir. E depois já pensaram o que é. Vocês têm a idade que têm. Oh, Salomé. Tu quantos anos tens? Tu tens seis anos. O que é de repente, aos seis anos, ter a ideia que nunca mais se volta à Terra? Nunca mais se volta à Terra onde se falava o que se falava. Onde se conhecia e se tinha amigos. Pode-se nunca mais voltar. provavelmente aqueles que sobrevivem nunca mais voltam. Só muito poucos voltam. É partir para outra vida. É uma experiência, vocês têm de admitir, que é muito dramática. É dramática para os mais velhos. É dramático para as crianças. Aos seis anos de idade, mudar para sempre uma vida que era previsto ter sido outra vida. uma vida normal. Nós estamos habituados a fazer essa vida normal. As aulas são às mesmas horas, nos mesmos dias, com os mesmos professores. Isso acabou. Não há aulas, não há escola, não há professores, não há terra, não há nada. Vai haver qualquer coisa. Estão a perceber porque é que é muito importante o que estão a fazer aqui hoje. Perguntarão. E como é que os recebem aqueles que os vão receber? para onde é que eles querem fugir? A grande maioria para a Europa. Porquê querem fugir para a Europa? Porque pensam que na Europa vão ser bem recebidos. Ouviram dizer que na Europa vivem pessoas que não só vivem com vidas normais, onde já não há guerras, ou não há as guerras que eles conheçam, e que são pessoas abertas. Porque a Europa foi sempre assim. A Europa foi feita daqueles que vinham, olha, da Grécia, que vinham da Itália, mas que vinham também do Oriente, e vinham da África, e vinham do Norte. E foi assim feita a Europa. Vocês, quando estudarem História, verão que os portugueses são o resultado de não sei quantos povos que se cruzaram. Não há um português puro. Há portugueses feitos de não sei quantos povos. E por isso é que as palavras das terras, os nomes das terras, são diferentes por influência dos mouros, dos germânicos, dos latinos, imensos, dos celtas. E isso foi a riqueza da Europa. Mas será que a Europa hoje recebe da mesma maneira? E nós, portugueses, recebemos. Nós recebemos. Nós recebemos. E nós recebemos porque ainda não há muito tempo recebemos. Se pensarem bem, ainda não há 40 anos, nós recebemos 700 mil pessoas que vieram da África. E vieram com mochilas. Vieram com mochilas. Porque havia guerra. Havia guerra em Angola, havia guerra em Moçambique. Então partiram. É perguntarem. Talvez conheçam. pessoas familiares ou amigos que contam essa história. Chegaram aos portos, aos aeroportos e não vieram a pé e tiveram de deixar tudo. Mesmo aquilo que tinham para trazer de malas, não havia como trazer. Trouxeram o mínimo possível. E começaram a sua vida. Chegaram cá e foram recebidas. E depois recebemos, mais tarde, europeus que vinham da Europa de Leste, que também tinham tido lá as suas guerras. E vieram para aqui. E começámos a ver línguas que não conhecíamos. Isto não foi há muito tempo. Foi quase no vosso tempo. E recebemos. Pelo meio recebemos brasileiros. Muitos brasileiros vieram para cá. Fomos recebendo nos últimos 40 anos muita gente de muitos sítios. E recebemos bem ou não recebemos? Recebemos bem. Agora, agora, se compararmos o número de refugiados que estamos a receber com a população portuguesa, nós somos talvez o primeiro país da Europa a receber refugiados. Se não o primeiro é o segundo. Se compararmos a população e se não compararmos e pensarmos só no número dos refugiados que recebemos, somos dos cinco primeiros. Talvez o terceiro ou o quarto a receber. Há outros países mais ricos que recebem menos do que nós recebemos. E nós recebemos. E não recebemos mais não é por falta de vontade. Não recebemos mais porque há dificuldades complicadas para eles virem dos sítios onde estão que nós chamamos burocracias. Quer dizer, complicações que dificultam, quer dizer, há muitas terras que querem receber há muitas escolas que querem receber há muitas associações que querem receber há muita gente a querer receber e depois a dificuldade é termos a certeza que chegam cá para serem recebidos. Mas estamos todos empenhados nisso. Estou a ver, o senhor ministro que é que é no governo manda nas escolas todas exceto aquelas dos mais velhinhos da universidade e se há outro ministro. Bom, o senhor ministro está aqui. porquê? Porque defende a ideia de receber. O senhor primeiro-ministro vai segunda-feira à Grécia precisamente para dizer que Portugal está aberto a receber mais gente e vai à Grécia porque, como sabem, há imensos refugiados que estão na Grécia em campos terríveis há meses e meses e meses à espera de entrarem noutros países europeus. estamos todos com a mesma ideia. A ideia é exatamente a mesma. Abrir as nossas casas abrir as nossas escolas abrir os nossos hospitais abrir as nossas vidas. É isso que nos junta aqui. E os outros países da Europa? Será que eles estão a fazer o que devem fazer? Por acaso hoje tivemos uma notícia que é boa. A Europa hoje decidiu criar uma agência europeia para os refugiados. O que é que isto quer dizer? Uma agência europeia ou esse nome? Quer dizer finalmente vão ver se trabalham todos em conjunto para funcionar melhor. Porque tem sido cada um para o seu lado. E que sabem ordem e contra a ordem dá desordem. Isto é, os países dizem queremos, queremos, queremos. Depois quando perguntam mas queres mesmo? E recebes mesmo? Quantos recebes? Ah, e se eu vou ver, e se eu vou ver enquanto Portugal diz recebemos, recebemos, há outros países que recebem e está a ser difícil de receber. E podiam receber mais. E vão receber mais. E é preciso alguém que organize isso. E a Europa tem de perceber, a Europa que é um conjunto de países em que estamos, que só é respeitada num mundo se quando diz uma coisa que é recebemos, receber mesmo. Se disser que recebe e não recebe, mais valia não ter dito que receber. É a pior coisa. vocês sabem que são novos. O pior que se pode fazer alguém novo é prometer uma coisa e não cumprir. Nunca mais se esquece. Prometer vamos receber cinco mil e depois recebe-se cinquenta ou vamos receber oitenta mil e depois recebe-se mil ou vamos receber duzentos mil e depois recebe-se nem sei quantos. E este é um desafio. é um desafio de todos vocês é um desafio de todos nós mas porquê que é importante que seja nas escolas que hoje se fala nisto? Qual é a diferença entre vocês com a vossa idade? Vocês têm o quê? Seis, oito, nove, dez andam por aí, não é? Quem é o mais velho aí de todos? Tu, que idade tens? Bom, essa é já uma matulona de 18 anos. Bom, muito bem. 18 também há. 15, 14, 13, 16, 17. Bom, qual é a diferença entre a vossa idade e a minha idade? É que vocês são mais generosos do que os mais velhinhos. Os mais velhinhos às vezes habituam-se a viver de uma determinada maneira e custa mudar a sua vida. Gostam de ter as refeições à mesma hora gostam de passar pelas mesmas ruas de ir beber uns copos ao mesmo sítio ir jogar com os amigos ao mesmo café ir ao mesmo estado de futebol para ver o mesmo clube não é? É assim como aquele jovem que é que trazia o cascóis do Benfica e eu estou muito bem. Mas eu espero que haja outros que tragam cascóis de outros clubes e haja um que traga do Braga. Bom, mas isto para dizer o seguinte porquê que é importante sejam vocês a dizer isso fosse eu quer dizer que vocês dizem nós imaginamos o que era se fosse connosco o ser refugiado estamos abertos a aceitar os refugiados em Portugal isso é um exemplo para os mais velhos é dizer aos vossos pais aos vossos avós aos vossos irmãos mais velhos quando eles virem dizer ah refugiados mas isso é uma coisa nova sabemos lá de que países vêm e falam outras línguas e têm outros costumes e comem outras coisas e falam de outra maneira vamos mudar a nossa vida vocês dizem mas é isso não é preciso mudar muito a vida para aceitar os outros a grande riqueza da vida é nós sabermos aceitar os outros porque não há duas pessoas iguais tu não és igual a ele e tu não és igual a ela ela não é igual a ela se fôssemos todos iguais a vida era uma chatice era uma chatice se fôssemos todos do Benfica ou só de Sporting ou só do Porto se fôssemos todos todos iguais naquilo que nos define a vida não tinha encanto descobrir a diferença dos outros é fundamental e aceitar a diferença dos outros e sobretudo ajudar os outros quando eles estão a passar por aquilo que nós nem por nada deste mundo quereríamos passar e esse é o vosso exemplo como disse o Sr. Ministro esse é o vosso exemplo portanto hoje cheguei a casa e digam olha esteve lá hoje um senhor de barbas e tal que é ministro muito importante e depois teve outro que não tem barbas que é presidente da República bom e depois tiveram os professores e juntámos-nos todos de todas as idades mas porquê? por causa dos refugiados que vêm das guerras como a guerra na Síria ou no Iraque ou na Líbia ah mas é muito longe pois foi mas é que isso podia ter acontecido cá e pode vir a acontecer cá e nós estamos abertos a aceitá-los e é bom que todos estejam abertos a aceitá-los e essa é a vossa grande lição é a vossa grande lição e como disse o Sr. Ministro nós estamos muito gratos porque vocês percebem isto que vos estou a dizer percebem ou não percebem? é que se não percebem quer dizer que já nem sequer sou bom professor percebem percebem a importância disto para explicarem às vossas famílias aos vossos amigos e agora sejam os primeiros a explicar isto todos os dias todos os dias quando houver uma notícia na televisão expliquem olha isto são aqueles que estão a fugir e alguns vêm para cá vão para outros países de Europa alguns vêm para cá e alguns já cá estão e alguns estão a estudar e alguns estão a trabalhar façam-me esse esforço porque ao fazerem esse esforço estão a contribuir para a felicidade de muitas meninas muitos meninos muita gente refugiada mas estão sobretudo a contribuir para a vossa felicidade só se é feliz quando se dá qualquer coisa a outros ninguém vive sozinho ninguém é feliz sozinho o mais egoísta dos egoístas há de perceber só é feliz com os outros vocês estão a perceber que estão a realizar a felicidade dos outros e ao mesmo tempo a realizar a vossa felicidade muito obrigado aplausos Obrigada.